Olá minha amiga, seja muito bem vinda aqui no meu canal se você é nova por aqui e não me conhece ainda eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando muito prazer bom, mais uma dica bem legal pra você presentear a sua maizinha aí no dia das mães que na verdade é uma embalagem, tá? que você vai colocar o seu presentinho dentro e a embalagem você mesma vai fazer olha que charme, que delícia, sua mãe vai amar essa caixinha aqui de presente olha que linda não é muito fofa? muito fofa mesmo você vai fazer, você vai precisar só de papel e duas pinguinhos de cola mais nada muito fácil de fazer então vamos ao passo a passo só que antes dele, do passo a passo se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva, ative o sininho deixe um like bem legal aqui pra mim porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu não quero que você perca nenhum, minha amiga então corre lá, tá bom? agora, se você é artesã e artesão e faz essas belezinhas aqui e não vende isso acabou porque eu vou dar uma dica no final do vídeo que é você vender todos os dias pelo WhatsApp muito bem isso mesmo maravilhoso pelo WhatsApp a gente tem essa ferramenta na mão só que nós não sabemos usar e eu vou te dar a dica lá no final do vídeo então, bora ao passo a passo vamos dar início a mais um passo a passo vamos precisar de dois pedaços um de 20 por 20 e um de 21 por 21 21 é a tampa 20 por 20 é a caixa eu usei color set estampado mas você pode usar papel de presente o que você tiver em casa bom pra iniciar nós vamos precisar fazer uma marcação bem no centro da peça você vai usar a régua pontinha com pontinha bem certinho e fazer um X com o lápis não muito forte porque nós vamos apagar depois essa marcação vamos fazer isso nas duas peças, ok? muito bem bom eu vou fazer primeiro a caixinha e vamos fazer bem devagar ó vamos pegar uma ponta e vamos levar até o centro naquela marcação que nós acabamos de fazer as quatro pontas ok? até aí bem simples bem fácil, né? mas a caixinha em si é muito fácil bom vamos colocando com bastante calma tá vendo que eu tô fazendo bem devagar pra ela não ficar torta tá bom? então faça com calma com carinho pra ela sair perfeita e você pode usar essa caixinha, minha amiga para presentear a sua mãezinha agora no dia das mães já pensou a alegria dela de saber que você fez a própria caixinha pra presenteá-la? eu tenho certeza que ela vai amar bom feito isso agora nós vamos abrir novamente as quatro pontas e vamos iniciar o próximo passo vamos pegar a pontinha e levar até essa primeira dobradura que nós acabamos de fazer vamos dobrar de novo e vamos dobrar até o centro naquela marcação que nós fizemos e vincar bem ok? muito bem vamos fazer isso do outro lado a mesma coisa vamos dobrar a pontinha até a dobradura dobrar e dobrar novamente até o centro vamos igualar essas duas pontas assim olha se você não está entendendo minha amiga volta o vídeo tá bom? é bem simples agora vamos abrir tudo de novo e vamos fazer do outro lado a mesma coisa vamos dobrar até a marcação a pontinha tá vendo? vamos dobrar de novo e dobrar de novo lá no centro ok? e vincar bem do outro lado a mesma coisa a pontinha na dobradura dobrar e dobrar no centro bem simples bem fácil de fazer vamos encontrar essas duas partes aqui tá bom? assim agora o que nós vamos fazer vamos abrir tudo de novo pra ver se está tudo vincadinho e vamos apagar aquela marcação que nós fizemos com o lápis que nós não vamos precisar dela e vamos fechar agora a nossa caixinha vamos dobrar de um lado dobrar do outro agora preste atenção que aqui tem uma dobradura tá vendo? muito bem nessa dobradura você vai virar ó e vai dobrar assim como eu estou fazendo ó tá vendo? vai encontrar essas duas partes e do outro lado a mesma coisa vai achar a marcação o vinco que nós fizemos e vai dobrar olha bem simples se você não entendeu volta ao vídeo mas dá pra entender muito bem agora você vai dobrar para baixo e vai deixar essa pontinha pra fora ó que é onde a gente vai pôr um pinguinho de cola depois tá vendo? agora vamos fazer isso do outro lado vai ajeitando tá vendo? ó que ela já vai formando a caixinha vamos achar lá a marcação tá vendo? ó do início da caixa vamos dobrar e levar pra cima tá vendo? ó e vai marcando do outro lado a mesma coisa acha a marcação dobra e leva pra cima e vai marcando tá vendo? bem simples, né? vai fazendo devagar não conseguiu volta e dobra de novo e faz com calma agora você dobra pra baixo e vinca bem e vai ajeitando que ela já se formou a caixinha tá vendo? aí, ó e vai se formando e formou a nossa caixinha perfeitamente agora vamos pegar um pinguinho de cola tá? e vamos colar as duas pontinhas que ficaram solta embaixo olha um pinguinho mesmo só pra não soltar e do outro lado também se você gostou minha amiga deixa um like aqui pra mim porque isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e eu vou entender que você está gostando dos vídeos que eu trago toda semana aqui pra vocês tá ok? e se você não é inscrita no canal aproveita agora se inscreva e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e aí está a nossa caixinha agora vamos fazer a mesma coisa com a tampa é o mesmo passo ok? muito bem eu já adiantei o vídeo e já fiz a minha tampinha olha perfeita né? agora você vai fechar a sua caixinha e decorá-la do jeito que você quiser eu apenas fiz um lacinho e ficou assim espero que você tenha gostado e que você faça várias dessas agora pra apresentar a sua mãezinha e até o próximo vídeo tchau quando eu falo que é fácil fazer minha amiga porque é fácil fazer você pode fazer de vários tamanhos eu ensinei aqui 20 por 20 mas você pode fazer 30 por 30 40 por 40 enfim aumentar o tamanho que você quiser combinado? então tá para aquela dica que eu prometi lá no começo do vídeo de você vender o seu artesanato todos os dias pelo WhatsApp é com a Kelly Souza treinamento venda mais pelo WhatsApp minha amiga eu estou te indicando porque eu fiz esse treinamento e é top vale muito a pena o investimento dele eu investi e por isso estou te indicando se eu não gostasse não prestasse o treinamento eu não iria te indicar e eu fiz e vale muito a pena eu aprendi coisas que eu nem imaginava porque nós temos a ferramenta nas nossas mãos mas só que nós não sabemos usar e nesse treinamento ela vai te ensinar passo a passo você não vai ter como errar e são técnicas comprovadas e garantidas além do treinamento você vai ganhar 12 bônus gratuitos dentro do treinamento que eu vou te dar aqui uma colinha que eu fiz e algumas coisas que você vai aprender dentro desses bônus como fazer cobranças e evitar o fiado menina isso é bom demais criar sua fanpage no Facebook eu não sabia agora eu sei eu aprendi configurar o seu perfil no Instagram para negócio o meu era particular agora ele é para negócio e estou ganhando muitos seguidores já tenho mais de 10 mil seguidores muito bom criar a sua própria logomarca eu fiz a minha estou me achando eu amei a minha logomarca você pode fazer a sua também criar um perfil no Pinterest é muito bom porque nessa plataforma do Pinterest traz muitas dicas muitas ideias de artesanato para você fazer e eu tiro a maioria das minhas ideias eu tiro lá nessa plataforma do Pinterest então é muito bom você ter e por última como ficar no topo das buscas no Google meu isso é muito top não é fácil a gente chegar lá no topo do Google nas buscas e você vai aprender como fazer isso então não perca essa oportunidade clica aqui no link vai lá acessa não tenha medo de clicar ele é 100% garantido seguro se você não gostar do curso dentro de 7 dias você recebe o seu dinheiro de volta mas eu duvido que você vai querer o seu dinheiro de volta porque você vai aprender coisas que você nem imagina e vai fazer muito sucesso nas suas vendas combinado minha amiga? então tá bom beijo no seu coração e eu vou te esperar no próximo vídeo beijos tchau